Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Usina Info A Usina Info tem a dica de um sensor indutivo para detectar metais Muito interessante, você pode aplicar em dezenas, centenas, milhares de projetos este sensor Link na descrição, usinainfo.com.br, faça o seu cadastro Eu deixo o link do produto também para você conferir E vamos fazer uns testes agora na bancada para você ver que qualidade incrível E que opção bacana, eu já peço para você comentar aqui embaixo Outras dicas de projetos envolvendo esse sensor indutivo que detecta metais Você que é maker, com certeza vai aproveitar muito Valeu, vamos conferir, mas antes dê uma olhadinha aqui na descrição Tem os cursos Hotmart WRKids excelentes, invista no seu conhecimento em 2020 Desenvolvimento profissional e também para você estudante Tem um conteúdo cheio de dicas, cheio de aplicações Confira e invista no seu conhecimento Me siga no Instagram também Vamos para o vídeo, segura aí Tá aqui o sensor na prática galera Como podem ver, essa novidade usina info é sensacional para os seus projetos de automação, robótica, domótica Vocês vão ver como é estável esse sensor Ele detecta facilmente materiais metálicos a 4mm de distância Então muito bom para sensoreamento de alarmes, por exemplo E outras aplicações do gênero Então ele tem um cabinho bem flexível, bem bacana para você utilizar Fácil instalação Vem com essas duas porcas aqui e arruelas para você fixar facilmente onde você deseja fixar E você tem aqui os fios O marrom é o positivo, vou alimentar com 9 volts O azul é o GND e o preto aqui é a saída do sensor E o que é legal é que ele tem também um LED de indicação aqui O LED acende quando você detecta um material metálico e apaga quando não detecta E aqui a saída, que é o fio preto, está em nível lógico alto quando ele não detecta E quando ele detecta o material metálico vai a nível lógico baixo Então você pode utilizar com microcontroladores, por exemplo Em aplicações assim, lembrando é claro de casar a tensão de saída do sensor com a entrada do seu microcontrolador Eu vou fazer um teste rápido com vocês aqui Vou ligar com a fonte de bancada O azul é o GND Marrom é o positivo E o preto é a minha saída Vou liberar a fonte de alimentação Estou alimentando com 9 volts Então observe o LED, eu vou pegar aqui o canivete 4 milímetros E ocorre a detecção Perfeito Realmente muito estável o sensor Resposta boa A materiais metálicos Vou pegar aqui uma protoboard Isso aqui foi o protoboard onde montamos o projeto da última clássica de cesta O painel de LEDs Ele detecta aqui o material metálico também presente na placa universal Aproximando aqui Da protoboard é mais de 4 milímetros Por isso ele não detecta Mas aqui no cristal Que tem o corpo metálico Ele faz a detecção facilmente Como você pode ver Tranquilo Sensor bem fácil de utilizar Como você pode observar aqui O consumo dele a 9 volts É apenas 2 miliamperes Um consumo baixíssimo Ideal para utilização nos seus projetos O sensor nem vai incomodar No sentido de consumir muita energia Liguei o canal 1 do osciloscópio Na saída do sensor Vamos detectar aqui mesmo O metal E você vê ali a resposta Com o LED apagado Nós temos o nível alto Aqui no caso são 9 volts A nossa tensão de saída Algo próximo de 9 volts E quando ele detecta um metal Ele vai para nível lógico baixo Como você pode perceber A resposta dele é bem rápida Também Na detecção Então facilmente pode ser utilizado Para diversos sistemas Por exemplo Até contador de giros Ou coisa do gênero Então no outro lado do dispositivo Uma peça metálica Que vai acompanhar o giro De algum motor Entre outros atuadores Mais um sensor Sugestão da usina Info Para você implementar Em seus projetos Aproveite O link está na descrição UsinaInfo.com.br Esse foi mais um vídeo Em parceria com a usina Info Deixe seu like Se é novo no canal Se inscreva E se ainda não ativou o sininho Ative para ter notificações Sempre que tem novidade Você é notificado Me siga lá no Instagram Para dicas exclusivas E também acompanhe Nossa fanpage No Facebook Facebook.com.br WRKits Lembrando que no canal Temos mais de 2700 vídeos De conteúdo para você Isso é engenharia O uso intencional da ciência Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima